A internet não será mais a mesma quando essa bagaça é a seterear O talk show mais louco e inesperado da web Com o fantástico e irreverente Danilo Brown O doido que não tem nada na cabeça Diego Almeida O maluco com ideias revolucionárias Márcio Edson A deliciosa Estonteante Gata Lassi Juntando tudo isso em breve Dark Brown Dark Brown O talk show do Danilo Brown Não perca, não perda É o seguinte Adal Agora a população, por exemplo Todo esse pessoal que estava trabalhando Já estava no dia a dia da prefeitura Eles vão ser mandados embora de novo Com certeza Com certeza vai ser todo mundo exonerado Aí ele volta o pessoal dele outra vez Rompe todos os contratos Rapaz, é uma judiação Infelizmente quem vai pagar o povo O pato é o povo novamente Meu, que vergonha isso E por exemplo, isso aí só aconteceu em Ibiúna No Brasil inteiro Só em Ibiúna Só em Ibiúna Só em Ibiúna Então quer dizer Tudo que aconteceu até o passado É tipo, não valeu de nada Vamos dizer assim Porque, ó Já estava julgado Já tinha julgado em tudo Ele julgou E aí me aparece Com uma liminar provisória Na calada da noite Antes das eleições Triste, né? É triste, né? É triste pela nossa população E vamos pensar assim Adal, é O que você pode falar Para esse ministro? Rapaz, eu queria que ele viesse para Ibiúna Queria que ele viesse para a nossa cidade E conversasse com a população aqui Porque ele não sabe A decisão que ele toma lá em Brasília Ele não sabe o mal Que ele está causando Para uma população inteira Ele está condenando uma geração Agora não sei porquê Por interesse Qual o interesse dele nisso? Né? Então eu gostaria que ele estivesse mais de perto Aqui com o problema da gente Porque eles estão lá em cima E para eles tanto faz A gente é mais um E quem paga o pato É a nossa Ibiúna É a nossa Ibiúna Atrasada de novo De novo De novo E por uma assinatura Por uma assinatura De um cara que nem conhece Ibiúna Não sabe o que está acontecendo Planeta Azul A luta continua A luta continua Começamos em 2009 aqui Com o nosso coronel Isso E quando a gente se propõe a fazer o bem As dificuldades aparecem Mas não é diante delas Que a gente vai desistir Tudo ocorreu por conta Dessa questão da indefinição Da aplicação da lei da ficha limpa Afinal é ou não é Essa questão precisa ser resolvida Eu espero assim que Para as eleições futuras Essas coisas estejam mais Organizadas Mais Porque não dá É uma insegurança jurídica Muito grande Insegurança jurídica Essa Que mexe com a vida De todo mundo É isso aí galera Do Planeta Azul Estamos vendo aqui Tudo fechado Prefeitura Um dia muito estranho Se dizemos No passo Municipal Quando a gente não sabe O prefeito hoje Após entrevista Com o professor Eduardo Tudo bom? Tudo bom? Para ver o que O que vai acontecer O guarda municipal Acho que vai abrir para mim Todo funcionário Da outra gestão Saiu Boa tarde companheiro Boa tarde Boa tarde Boa tarde Vocês zibionenses De coração O que vocês acham Dessa loucura? Vai Se vai Vorta Seja a última chave Que eles vão trocar agora Porque Cada um que entra amigo Troca a chave O chaveiro Tá ficando rico Ô louco Meu Mas que é parco isso Companheiro Não entre em desespero Pense bem Votem no seu candidato Verdadeiro Ô louco Planeta Azul Planeta Azul Primeiro lugar Vamos lá Vamos lá atrás do prefeito Lá na câmara municipal E vamos ver o que vai acontecer O mundo parece estar nublado Ibiú É coisa de louco Passarinho tem um mundo Mas a gente vai falar coisa séria aqui O prefeito Fábio Belo Ele já é prefeito de novo, doutor? Sim, ele foi proclamado ontem Sim Por volta das 21 horas Por decisão do ministro Luiz Fuc Do TSE Prefeito Dando provimento Numa medida cautelar Que nós ingressamos No TSE Nós não defendemos aqui Fábio Belo Nós defendemos Aqueles 16 mil votos É isso? Aqui deu 19 mil votos 19 mil votos Então nós falamos aqui Não em nome de Fábio Belo Na defesa de um De uma boa população De um prefeito Ou de um Autor de uma ação Nós falamos em nome de 19 mil votos Nós defendemos a democracia Essa é a nossa Atividade E nos sentimos orgulhosos Pela posição da corte Que entendeu Que o que deve prevalecer No processo eleitoral É a vontade popular E não a vontade Judiciária Ou daqueles que querem ganhar Ou querem entrar No poder executivo Pelas portas dos fundos Como você viu Nesse momento O que a justiça está fazendo? A partir do momento Que o TRE Lá atrás Autorizou Que ele fosse candidato Com liminar Seja com o que fosse Eu acho Fica complicado Para você falar Que não é o correto Então quer dizer A cidade começa a ficar Cada vez mais parada Não estou falando Não estou falando Que o professor está errado Que o Fábio está errado Não estou falando Que nenhum dos dois Estão errados Talvez Eu penso comigo A justiça Esteja errada Sim Lá de trás É aquilo que eu falei Autorizou Autorizou Acabou Agora o que a gente vai fazer E passa os quatro anos Ele pensa no que foi Justamente Agora fica Vai e volta Vai e volta Nós não estamos chegando A lugar nenhum Clarita Azul Obrigada mais uma vez Até mais Valeu Valeu Tchau Tchau Então como sempre Em Bionna Tipo assim Deu fogos em Bionna Alguma coisa aconteceu Prontos Teve uns fogos Pela cidade E hoje a gente teve A notícia Que o anterior prefeito Fabio de Oliveira Ganhou uma liminar O secretário da casa Junto com o jurídico Aqui já está tomando As providências De ligar no cartório eleitoral Para saber Se realmente Qual é a situação E aí Verificar o que vai fazer Aqui na casa de lei E qual é o juiz Que assina Essa posse Para o Fábio Agora Olha É o doutor Wendel Doutor Wendel Doutor Wendel Estamos aguardando Qualquer momento O pessoal do cartório eleitoral Acho que vai vir aqui Entregando Protocolando o ofício Fábio Belo Tudo bom? Tudo bem Você é prefeito Não é prefeito Porta prefeito Como está a situação Do Fábio Belo Nesse momento? Tranquilo O povo me elegeu Nas urnas E Deus mostrou No TSE Doutor Nós estamos tranquilos Vamos trabalhar Hoje você já assume Como que funciona Esse trâmite Fábio? Só para mim entender Nós assumimos hoje O comando da cidade Certo E na cidade Agora que você voltou Como que vai funcionar? A partir de segunda A população procura o Fábio Como que funciona? Trabalhar da saúde Educação Segurança Segunda-feira estamos trabalhando Legal E como que está o coração? Tranquilo né A gente já confiava na justiça divina de Deus E os nossos advogados também sempre acreditou no meu trabalho E estamos aí para trabalhar pelo povo Hoje conversando com o prefeito, ex-prefeito Eduardo Ele falou até desejou boa sorte para você Obrigado Porque eu acho que essa batalha está pesando para o povo Entendeu Fábio? E eu gostaria de saber dessa opinião Como que você vê o povo Porque o povo está sofrendo Você sabe disso né Olha a gente ganhou a eleição né Daniel Então a gente só tem a agradecer ao povo E fazer um grande trabalho E vamos colocar em biuna no progresso No desenvolvimento Grande Tazu Um grande abraço a vocês todos Estamos aí para trabalhar com amor Carinho pela nossa querida população de biuna Como já foi dito A população ela é sábia O Fábio e eu Nós ganhamos a eleição aqui em biuna Nós fomos os vencedores Por questões judiciais Pessoas que querem obter o poder a qualquer Em qualquer momento E de qualquer forma Entraram judicialmente Houve uma briga intensa Prejudicando em biuna Mas nós se mostramos Não só como vencedor Com a vontade popular Mas também através da justiça Um alô para a galera do planeta azul Que Deus ilumine a todos Que proteja a todos em seus lares Tudo por ibiuna né Tudo por ibiuna sempre Nós já demonstramos Em outras administrações Onde nós estivermos à frente E vamos continuar honrando O voto dos nossos eleitores E do povo ibiunês Muito obrigado doutor Obrigado Até mais Isso aí galera do planeta azul Vamos andar um pouco aqui na Nossa Nosso momento Vai sair? Bom Vamos andar um pouco lá também Nossa que a gente está chegando aqui Fábio Hoje Praticamente é a segunda vez Que você vai voltar ao cargo Nesse mandato de quatro anos Que tem O espaço fica pequeno para trabalhar Não fica não? Fica mas a gente tem experiência De uma maneira rápida e eficiente De trazer o progresso Desenvolvimento em um tempo rápido Entendi porque a população está pagando um preço grave né Vamos visitar todos os bairros da zona rural De cidade Participar junto com a população E trazer o retorno Um tempo rápido de progresso e desenvolvimento Acho que a justiça brasileira Ela tem dessas coisas ainda né Não se decide logo O que é correto O que não é E se muda Cumpra-se a lei né Boa ou ruim Cumpra-se a lei né Hoje eu estava no centro da cidade Vi Tudo fechou depois do meio dia né Fechou posto de saúde Fechou reabilitação Fechou centros de especialidades Então o que estava marcado para hoje Foi desmarcado tudo né A partir de semana que vem Começa a remarcar as consultas Começa a remarcar os carros Carro para o hospital E aí vai né Independente de quem seja prefeito Ou Eduardo, Fábio O município não pode parar Mas Que incomoda, incomoda Porque não se define né Verdade Não se define nada na realidade É difícil né Você manter uma sequência Parando e começando Parando e começando É difícil É isso aí galera Daqui a pouco chegando aí O presidente da câmara E a gente está aqui no meio da galera É isso aí galera do Planeta Azul O Abel, o presidente da câmara Está chegando de novo Aqui O Abel, o presidente da câmara Só que nunca foi visto Por o povo de Viúna Nesse momento Então É, nós somos parte da história Isso Faz parte da nossa história Isso aí Você pode saber Poder contar isso Com nossos netos Eles vão assistir no Planeta Azul E vão falar Aconteceu mesmo É verdade Aconteceu Aconteceu Ao som do mar e a luz do céu profundo, futuras obras do Flamengo América, iluminar o sol do novo mundo. Prometo exercer comunicação e lealdade com meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar do município. Assim eu prometo. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar do município. Assim eu prometo. Declaro empossado como vice-prefeito do município, ministro Tadeu Otório Soares. Obrigado. Vereadora Lini, vereadora Luzi, vereador Paulo Sasaki, vereador Beto Arraes, vereador Luizinho, vereadoras que estão aqui para essa posse. Queria cumprimentar a minha família aqui presente, minha esposa Deise, minhas filhas, meus filhos, a esposa do Tadeu, minha mãe, meu pai, o Alexandre, minha irmã, minha família aqui presente, meus queridos amigos que eu considero como parte da minha família, a doutora Adriana, meu irmão, doutor Wagner, doutor Francisco Fersa, todos os advogados que têm me acompanhado nesta luta, nesta batalha. Doutor Tadeu também, nosso vice-prefeito, que também sempre esteve ao lado, nesses momentos difíceis, com a sua família, com as suas filhas. Queria também cumprimentar toda a população de Viúna, os quase 20 mil eleitores e todos os outros eleitores que, ao longo desses meses, vinham torcendo, rezando, fazendo oração, para que tudo desse certo na nossa volta. Há alguns vereadores, algumas vereadoras também aqui, que também rezaram por mim, queria agradecer. Há os jornais aqui presentes, o Monteiro, que também está presente, o Marcos com a Márcia, que são dois jornais, com o Danilo Grau, todos que estão aqui. É com grande alegria, satisfação, que estamos aqui novamente. Vamos começar vida nova, trabalho, dedicação, buscar o progresso rápido, de uma maneira eficiente, moderna, junto com os senhores vereadores, vereadoras desta casa. Queremos o bem-estar das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos idosos. Conhecemos toda a necessidade do município, na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, na área do emprego, na área do turismo. Conhecemos como funciona o governo federal, conhecemos como funciona o governo do estado, conhecemos como funciona o orçamento da cidade, e vamos trabalhar de uma maneira, com amor ao próximo, com carinho, com respeito. Isso que aconteceu comigo, já entreguei nas mãos de Deus e é passado. Não tenho mágoa daqueles que me criticaram aqui na tribuna, que me xingaram do palavrão. Então, para mim é passado, já perdoei, porque tenho Deus no meu coração. Não tenho mágoa de alguns jornais que mentiram da minha família, humilharam a minha família, me humilharam, já é passado. Tenho, sim, um compromisso com esse povo de Viúna, que ao longo desses anos vem sofrendo. Vem sofrendo com a falta de um atendimento qualificado, de um atendimento humano, de um atendimento com amor. Um orçamento de mais de 110 milhões por ano, com o apoio do governo federal, com o apoio do governo do estado, e é com tristeza que a gente vê a nossa Viúna hoje na área da educação, as escolas destruídas, construídas, choveram dentro da escola, carteira quebrada, as vicinais todas buracadas, sem condição de uso, o hospital faltando exame, faltando cirurgia, faltando necessidade, e temos profissionais qualificados que podem nos ajudar também na saúde. Vamos valorizar os profissionais de trabalho, tantos os concursados, os demais, vamos valorizar o legislativo, os senhores vereadores, o vizinho, que eu acho que esqueci de citar o nome dele, grande companheira, vamos valorizar os senhores aqui nessa casa. Indo até os bairros, conhecendo a cidade, indo em Viúna, e, de uma maneira eficiente, resolver algumas necessidades que são prioridades imediatas em alguns setores. Então, eu venho trazer essa palavra, palavra de respeito, palavra de amor, de carinho por esse povo de Viúna. E queria encerrar as minhas palavras, que são breves e curtas, dizer a cada um que está aqui, que leve uma palavra aos seus amigos, vizinhos, de esperança em dias melhores, porque nós vamos se dedicar 24 horas, se possível, sábado, domingo, para colocar esse município entre os melhores do estado de São Paulo. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês, contem comigo, senhores vereadores, vereadoras e toda a população, para realizar um grande governo nessa cidade. Deus abençoe a todos e vamos para a cidade.